Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Car Mechanic Simulator 2021. Vamos continuar o que estamos a fazer, quero arranjar este carrinho. Isto, tem tudo feito, depois já retirei o motor, todas as partes para arranjar. Agora, é comprar as partes e montá-lo. Aqui não há tudo. Penso que compro só aquelas partes que me faltam, que precisam de ser arranjadas. E agora é começar. Agora. Vou ordenar isto. Não, quero a última página. Isto tudo, de certeza, tenho que comprar. Tento. Será para arranjar algo? Algumas coisas. Yeah eu tenho que comprar muitas coisas eu tenho que comprar muitas coisas não tenho nada a falhar nenhuma eu tenho que comprar muitas coisas eu tenho que comprar o outro eu tenho que comprar o outro Bastante coisas arranjadas Vai Montar aquelas que pudermos Isto me achou subir um subir o carro Vamos comprar isto. São quatro de cada lá. Três. As oito. Vamos montá-los. Três. 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 Penso que vamos ganhar um bom dinheirinho com este carro Este vamos ter que comprar Nós poupámos um bom bocado de dinheiro Bem eu já vi É que as peças em determinada porcentagem Abaixo desta determinada Não dão para arranjar Tem que ser mesmo comprados A ver se as velas preciso comprar Não dão para arranjar Não dão para arranjar Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vou colocar ali uma peça acima... Vou trocar daqui... Faltava aqui uma peçazinha... Faltava aqui uma peça... É antes de queixar... Vou colocar a bateria... Vou colocar os pneus... Não me esqueço... Pronto aqui uma peça... Faltava aqui... Bateria Será que está tudo? Vamos ver Outro óleo Óleo água E isto E isto E isto E isto Estou a ver A tudo Eita Peças E vamos ver Que mais carros temos Ora não temos Nenhum de história E aqui Ora Aqui um Aquilo não era de história Esta é que é de história Vais para o elevatório Ah Isto é tudo porco Cheio de pó Vamos reparar como é que ele vai ficar agora Vem-se completamente diferente Eu consigo Para trabalhar Pois Era de para ver Isto Estou Certificado que vai demora Tchau, tchau. 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 A ver se consigo arranjar algumas peças. Tchau. 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 Vamos lá. 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 E aí E aí e isto e agora de 4% E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.